Olá! Qual que é a dica do dia? Praticidade, né? Então, por isso que eu trouxe pra vocês hoje uma receita prática, gostosa, rápida e que vai te ajudar a resolver metade da sua vida na cozinha. É uma receita básica de almôndega e que com ela você faz almôndega, porpeta, porpetone, hambúrguer e ainda faz aquele medalhão maravilhoso de carne. Sem falar que se você caprichar na dose, você ainda pode fazer o rucambole de carne com a mesma receita. Eu vou te ensinar, vem comigo. Eu costumo colocar sempre, pra cada meio quilo de carne, essas quantidades aqui. Mas isso não te impede que você dobre a receita. Então, anote esses ingredientes para meio quilo de carne. Eu escolhi uma carne magra, nesse caso aqui eu tenho patinho moído duas vezes. Pra meio quilo de patinho moído duas vezes. Duas linguiças toscanas. Dois pãezinhos que nós vamos umedecer um pouquinho no leite. Eu coloquei aqui duas patinhas de pão de forma, mas você pode usar um pãozinho francês normal. É só dar uma umedecida com um pouco de leite morno, tá? Sal e tempero a gosto. Aqui eu tenho alho desidratado, cebola e ervas finas e um pouco de sal. Pra cada meio quilo, eu uso uma colher de sopa de sal. Isso é pra massa básica. Então, vamos lá. O pãozinho, eu vou deixar umedecer um pouco no leite, até que ele fique bem molinho. Assim que ele estiver molinho, já tá no jeito de você colocar na carne. Ó, esse ponto aqui, tá? Você pode juntar na carne, o pãozinho amolecido no leite. A linguiça, você vai retirar a pele e usar só o conteúdo da linguiça, tá? Sem a pele. Se por acaso os pedacinhos de toicinha estiverem muito grandes, dá uma picadinha pra ficar melhor a receita, tá? Então, duas linguiçinhas toscanas junto. Mais o sal e os temperinhos. E é só isso a nossa receita. Aqui eu já tenho uma pronta, que já foi misturada, temperada. Essa aqui já está pronta e nós vamos enrolar. Eu vou te mostrar a facilidade. Se você quer fazer porpetinha, pra molho de macarrão, faz ela pequenininha, assim. Se você quer fazer porpetone, você faz um pouco maior, tá? Bolinhas um pouco maior. Pode rechear com queijo. Aqui você tem um porpetone, tá? Se você quer fazer só almôndega, as almôndegas costumam ter um tamanho médio, né? Então, é só enrolar que você tem uma almôndega. Se você quer fazer o medalhão, vamos fazer o medalhão. Vou mostrar pra vocês como é fácil. Pensa numa receita prática, gente, que vai facilitar muito a vida de vocês. O medalhão, a gente vai fazer isso aqui. Vamos usar o bacon. Dá a volta aqui. Você pode fazer o tamanho que você gostar, tá? Isso aí. Vamos colocar um espetinho. Temos o medalhão. Olha só. Você faz, deixa pronto, pode congelar. Ela dura até três meses tranquilamente, tá? Agora você quer fazer hambúrguer. Podemos fazer o hambúrguer. Eu tenho esse aparelhinho que facilita muito a vida. Mas se você não tiver, você vai fazer as bolinhas e pressionar. Vai ter o mesmo efeito, tá? Dá um bordezinho. A mesma receita, você tem uma variedade de opções pra usar. Medalhão, porpetone, almôndega e porpetinho. Com a mesma receita, você faz uma variedade incrível de coisa. Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ela fica pronta. Só um instante. Eis aqui as nossas porpetinhas. Essas daqui, eu dei uma dourada, ligeiramente dourada na frigideira. Em seguida, eu juntei um molhinho de tomate e está aqui prontinha. Pode ser servida assim, ou acompanhar uma massa, ou um arroz, ou um purê de batatas. Você cria a sua receita e depois me conta. Foi muito bom estar com vocês. Não percam a próxima receita, que também está uma delícia. Até mais. A porpeta, como eu conheço em São Paulo, a porpeta na Itália e almôndegas em vários outros lugares, como até aqui em Campo Grande, é essa delícia que você pode usar no molho do macarrão, pode fazer pra acompanhar o arroz e feijão. E vou te contar, com essa mesma massa, também dá pra você fazer hambúrguer. Fica uma delícia. Se você perdeu algum detalhe da receita, é fácil. Entre no youtube.com.br cenáriofeminino, onde você pode, inclusive, imprimir essa receita. Não deixe de curtir, tá? Ah, se puder, inscreva-se. Assim, ficaremos sempre antenados. Um beijo grande e até a próxima. E até a próxima.